Abertura DJI 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 Hola Foto 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 Son y tiran foto Todos días Toda hora Foto Es un foto Es un foto Na barraca Foto Tô en casa Foto Es un foto Minha dama Foto Estou no Chile Es un foto Na barraca Foto Es un 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 foto Estou nascido no bairro, foto Estou andando a pé ou de carro, foto Sorrio, foto, sorrio, foto Se eu não quero esquivo, foto, logo Foto, na primeira página do jornal Eu já estou habituado, isso é normal Porque foto, é só foto, é só foto Eu sou estrela, pá DJ Junior, DJ Junior, fala lá Dá-me votar por quê? Deixa minha vida, deixa minha vida Brincadeira tem outra Deixa minha vida Brincadeira tem outra Eba, aí pessoas já não falaram Eu tenho muitos poderes Porque eu, porque eu Comprei isto, comprei É meu dinheiro É meu dinheiro Eu sou um raio de queijo Deixa minha vida Deixa minha vida Brincadeira tem outra Deixa minha vida Deixa minha vida Brincadeira tem outra É meu dinheiro Então Obrigado.